Música Mau, tá acordada? Sim, Ivi Eu acho que não saímos da floresta encantada Ainda estamos aqui Ai, minha cabeça Tudo bem, meninas? Ninguém se machucou? Gente, gente, chegamos em Auradon Chegamos nada Ainda estamos na floresta encantada Se eu ficar presa aqui mais um dia, eu vou surtar Audrey, ao invés de você ficar procurando coisa boba pra discutir Procura logo qual personagem a gente caiu Se tem alguma pista ou alguma coisa aqui por perto Eu estou olhando, eu estou olhando e não encontro nada Mulher, eu acho que ela pode nos ajudar Rapunzel, jogue suas tranças Ah, é que ela é mãe da Rapunzel Eu acho melhor deixar a história dela continuar e a gente só ficar de olho Agora a preocupação é, onde vamos dormir? Vamos procurar o lugar para ficar E depois a gente pensa de como vamos sair daqui Me, me, me desculpe pelo atraso Próxima vez você já sabe Mas pois bem, não foi isso que eu te chamei Descobri que tem um tal de príncipe se encontrando com a Rapunzel escondido E se ela descobrir o passado dela Acabou tudo para mim e para você Porque tudo que eu consigo dela Eu te dou um pouco porque você me ajuda nos meus planos Mas o que você quer que eu faça? Eu escutei uns boatos por aí Que existem novas pessoas nesse mundo que a gente vive E que não pertence aqui Como assim? Duas com magia Poderes Igual a rainha Se eu conseguir arrancar algo dessas pessoas que tem poderes Eu poderei ficar mais bela do que todas E claro, ficaria jovem para sempre Agora vá, procure essas pessoas Ok, estou indo Olha, eu acho esse lugar muito bom para a gente passar a tarde É, ele é bom Pessoal, o que foi? Tem uma menina se aproximando da gente Disfarça Oi, tudo bem? Vocês poderiam me tirar uma informação? Desculpe, mas não moramos aqui Sério? Mas de onde vocês vieram? De bem, bem longe Por que tantas perguntas? Nada não Agora se você me der licença Eu já estou indo Fiquem aqui que eu já volto, ok? Eu vou seguir ela Preciso ir no banheiro Eu já volto, ok? Caminho diferente Onde será que ela está indo? Cadê ela? Perdi ela de vista Audrey Eu falei que eu ia te ajudar? Malévola Minha filha não pode namorar aquele Ben Depois de tudo que fez para mim Estragou todos os meus planos E você merece ele E eu queria saber se você topa uma aliança comigo E com a malvada da história da Rapunzel E claro, a Rainha Má Viu? Eu quero o Ben só para mim Me acompanhe então, criança Quem diria, hein? O que está fazendo aqui? Ui, depois que foi derrotada pela Branca de Neve E aqueles sete anõezinhos Fica maltratando as amigas Tua interesseira Nunca foi minha amiga Ah, não? Olha o que eu encontrei por aí Me dê isso Mas é claro que não, rainhazinha Você quer Sua ajuda Eu consegui descobrir Que um grupo de jovens De outro mundo Está aqui na Floresta Encantada E eles têm o poder De conseguir mudar tudo isso Como você sabe dessa existência? Conhece a Malévola? Não diga esse nome É da ajuda dela que precisamos Ela descobriu tudo Porque já sondava eles antes A que ponto você quer chegar, afinal? Está vendo isso? Temos visitinha Sente-se Já estamos começando Já está feio esse disfarce, hein? Queridinha, não te devo satisfações Siga a mama Quem é essa que está com você? Eu sou Audrey Filha da Bela Adormecida E vou ajudar vocês Para acabar com a Mal E para eu ficar com o Ben Você precisa roubar os poderes da minha filha Roubar? Com o que? Com isso Tenta conseguir os poderes dela Qual coisa que ela mais gosta Bom, eu descobri que o Ben Ia pedir ela em namoro E ele ia entregar uma rosa E ela ama rosas Então, minha jovem Está esperando o que para conseguir ela? Trema a rosa E dê para a Mal tomar Coloque com água Ou alguma coisa E depois de um tempo Abra a caixa E suga os poderes dela Mas ela vai ficar bem? Quando você se preocupa com isso? Essa será a sua chance De conseguir o Ben De uma vez por todas Essa caixa só abrirá Quando a Mal já estiver tomado a rosa Se conseguir Vem entregar para a gente Nesse mesmo local Ok Que tolinha Faz tudo por amor Quando ela retirar os poderes da Mal Ficará sem nenhuma proteção Conseguiremos completar todas as histórias desse livro E invadiremos Auradon Por que você quer invadir Auradon? Esse plano é meu e da Rainha Má Não esqueça de quem sabe tudo Aqui sou eu E se for para acabar com essa bondade Estarei junto E vamos governar tudo juntas Audrey O pessoal falou que você foi atrás de mim E daí eu fiquei preocupada Estava com medo de você se perder Tudo bem, tudo bem Estou bem sim O que é isso? Não, não Não é nada não Não precisa se preocupar Vamos para o acampamento? Acampamento? Sim, é como eu disse de chamar Ok né, vamos Será que está certo o que eu estou fazendo? Audrey, o que é isso? Desculpa Mal Mas você não me deu outra escolha Você tirou de mim quem eu amava E só isso vai me trazer o bem de volta E aí E aí E aí Tchau, tchau.